Carinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tô com a Ronet aqui, 2005, problema de arrefecimento, né? O eletroventilador não tá disparando na hora certa, uma hora dispara, outra não. O cliente relata que trocou a cebola de temperatura, vou tá mostrando pra vocês o problema aqui dela, viu? Essa aqui é a pérola negra aí, ó, vou tá mostrando pra vocês aqui em primeira mão, defeitinhozinho básico aí, pra quem pega um pepinho desse aí, simples teste de luz, você consegue pegar o defeito. Aqui, ó. Vou ligar aqui o farol dela pra vocês verem, ligar a ignição, então tem a ignição ligada. Primeiramente, olha, checar se tem positivo no eletroventilador, tem, beleza. Segundo, pega aqui no canto da cebola e vê novamente se tá chegando positivo, tá não? Porque, explicando aqui, a cebola faz um aponte entre o chassis, que é negativo, e o eletroventilador, pra poder disparar aqui, ó. Isso aqui é o negativo do eletroventilador. Isso aqui toda hora vai ter positivo. Isso aqui é uma ponte que vem pela instalação e é ligada aqui, que o sensor aterra e alimenta o eletroventilador. E o que é que tá ocorrendo aqui? Mais uma vez, vou pegar aqui, era pra ter negativo aqui na cebola, né? E não tem, ó. Mas se eu, é que eu tô com a mão só. Se eu colocar aqui, ó, a mágica. Dá pra colocar aqui a luz pra vocês verem. Vamos ver o claro na minha moto. Se eu bater o radiador aqui, ó. Deixa eu colocar na posição certa aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, pronto, assim. Se eu bater aqui o eletroventilador, aqui o radiador na lataria, ó, acenda, ó. Manda negativo pra o eletroventilador e chega positivo aqui, ó. Negativo dá aqui, ó. Tá sem negativo, ó. O problema é esse, ó. E eu bater o motor da moto aqui, pra educar o cabeçote. Aqui, ó. Tá vendo? O movimento que eu tô fazendo aqui, ó, encostando no radiador. Vou tá colocando um parafuso melhor, pra melhor fazer a terra já aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso era o problema da moto. Beleza? O problema de aterramento. Porque, como eu falei, a cebola aqui faz um ponto negativo pra alimentar o negativo do eletroventilador. Se essa peça aqui não tiver negativo, como é que ele vai mandar negativo pra cá? Vou tá corrigindo isso aqui e volto já com o vídeo, beleza? Desde já agradeço meus inscritos. Deixa aquele likezinho pra fortalecer o canal do Dr. Motos Maceto. Com mais um. Volta com o vídeo aí e já terminei aqui o procedimento. Fixação do radiador. Aterramento, né? Vamos lá. Vou ligar aqui a chave. Pum! Liguei. Beleza? Ligado a chave aí. Vamos ao teste agora. Você pode observar que tá aterrado aqui novamente, ó. Na cebola. Vou pegar o positivo aqui que vai pra o... O eletroventilador. Positivo. Agora acendeu. É a mesma coisa que eu tá colocando aqui no aterramento. Tá vendo? Agora tem aterramento. Agora vamos funcionar a máquina. E vamos ver aí se tem o procedimento, né? Lembrando que esse fio aqui chega aqui. Se você tirar ele aqui. É o teste que você pode tá fazendo aí, ó. Você pode pegar ele aqui, ó. E bater em qualquer aterramento que ele vai ligar o eletroventilador. Ó. Beleza? Deixa eu fazer outro vídeo aqui. Volta com o vídeo aí, ó. Outro teste que você pode tá fazendo. Pra ver se o problema é de aterramento. Você pode tá batendo aqui em qualquer lugar, ó. Ó. Como eu falei, ele conduz o negativo pra o eletroventilador. E agora tá ligado aqui. Mais uma vez vou testar aqui, ó. Aqui aterramento e aqui positivo. Pronto. Aqui eu testei esse, que é esse. E agora eu testei esse. Se você bater ele no negativo e não disparar. Se você olha, se tiver positivo, quando eu tô olhando aqui. Pode olhar que esse fio tá quebrado. Esse verde. Beleza? Vou tá ligando a moto e volto já com o vídeo. Acionar a máquina aqui. Deixa eu ligar o farol dela aqui. Deixa eu ligar ela que eu tô com as duas mãos que eu vou ligar e acelerar. Vou ter que ter em funcionamento. Vou esperar subir a temperatura aqui agora e volto já com o vídeo. Ela disparando o eletroventilador. Lembrando que não tá disparando o eletroventilador. Ónico carburado é dois mil e cinco. E aí galera, disparou o eletroventilador. Já tá respirando aí, ó. Vou ligar a moto. Beleza? Fica a dica aí do teu moto macete. Deixa aquele likezinho e compartilha. E aí? Fica. Fica a dica aí. Tchau.